Se você participou da minha última live, talvez a descoberta de que o Windows 10 agora vai permitir o uso de jogos nativos do Xbox não seja novidade. A descentralização de plataforma está ocorrendo sim, a Microsoft está alavancando. Isso não é um rumor, é um fato. Você vai descobrir agora, assim como também muita mitologia em volta do... Fala, galera do Gwik! Eu sou o Gotikos e você está no Detonando Gwik, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. E também através do nosso portal de notícias, detonandogwik.com.br. Acessa lá, ative a notificação. Viu na vinheta no thumb e-mail, é óbvio que a galera já ouviu falando que nós vamos abordar hoje a descoberta de que a Microsoft está utilizando o core nativo do Xbox One para rodar os jogos na plataforma de PC. Algo que parece o tanto quanto redundante, pois os multiplataformas hoje nos consoles, tanto da Xbox quanto do Playstation 4, já estão no PC. Há especulações sobre as notícias que foram anunciadas, que seria uma otimização para aperfeiçoar e melhorar a vida do desenvolvedor, dando apenas um pacote de compilação. Mas o que eles não levarem em consideração e que está todo mundo errado afirmando isso, é que isso já existe. Chama-se UWP, Universal Windows Plataform, que já está estabelecido, já é funcional, inclusive em todas as engines gráficas. Afinal de contas, o que é? Por que é um fato? E por que a Microsoft está fazendo isso? Porque parece um tanto quanto redundante. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação, porque você já viu que ela é ultramente foda pra caramba. E informações como essa e reais, você só encontra aqui no canal Detonando Quick. Aproveitando o merchan básico que a gente faz no dia a dia, GVG Mal, descontos absolutos. Se você quer comprar um Windows 10, participar até mesmo do programa Insider, pra ter esses benefícios, lá tem licenças no Windows abaixo de 50 reais. Utilizando o nosso código DG20, você ganha 20% de desconto. Você também pode comprar jogos para todas as plataformas, PC e consoles, com 3% de desconto, utilizando o código DG3. Quer comprar só jogo de console? Quer comprar um console? Quer comprar um controle? Gamecenterpaulista.com.br, também parceiro do canal, utilizando o código DETONANDOGUIC, você tem 5% de desconto em cima de qualquer item do site. Lembrando que é só pro site e participa das promoções da Game Center que estão sendo anunciadas no canal. Por exemplo, comprou qualquer item, já tá participando pra ser sorteado aqui no canal e levar outra coisa na faixa. Bom, a abordagem desse vídeo é bem legal e comprova cada vez mais que está havendo a descentralização de plataforma e dispositivos. Em breve, talvez, nós teremos aí consoles de várias marcas, onde nós poderemos utilizar a plataforma que mais convém a gente, ou trabalhar com várias plataformas no mesmo dispositivo. Ainda é um processo que está iniciando, mas já está se caminhando pra isso. A demonstração e mais uma prova de que está acontecendo, que a Microsoft está impulsionando o mercado para que isso ocorra, é o anúncio recente da descoberta que o Windows 10, a versão Insider, exatamente. O Windows 10 tem uma versão Insider, assim como o Xbox Insider, para testes da comunidade. Ele está promovendo um teste com State of Decay, o primeiro, não o segundo, pois o segundo já se encontra na Windows Store e é uma versão UWP. Mas por que a Microsoft estaria fazendo isso? Mesmo porque State of Decay já tem uma versão pra PC, que é a da Steam. Eu tô falando do primeiro jogo, tá lá na Steam, você pode baixar sem nenhum problema. Ora, as bolas. Então a Windows Store está colocando UWP no State of Decay, porque ele está na Windows Store? Não, nada a ver, porque pra que ela faria testes pra isso? A tecnologia já está consolidada, já existe, o estúdio que faz State of Decay é dela, e ela poderia colocar e converter pra UWP na hora que ela quisesse, e não precisa de ninguém testando isso, porque como eu disse, a tecnologia já é consolidada. Funcional? Ora, as bolas, a gente tem exceções aí muito complicadas na Windows Store, que de longe não é a melhor loja gamer para PC. Mas o conceito que a gente tá falando agora é extrapolando o UWP, não tem nada a ver com uma versão de PC. Não há necessidade de criar um teste para testar um jogo versão de PC. Todos os jogos hoje disponibilizados para console também são disponibilizados para PC. A grande novidade é que o jogo em si, ele é um jogo for Xbox, compilado, encriptado e feito para o Xbox One. E sem nenhuma alteração no core do jogo ou por parte do desenvolvedor, esta versão de Xbox foi elevada à versão de PC. É esse o teste que consiste a versão Insider 13 848 do Windows 10. Mas por que a Microsoft faria isso? É um tanto quanto redundante. Apesar do ponto de vista de tecnologia ser bem revolucionário, mas do ponto de vista comercial é um tanto quanto redundante, porque os jogos já estão disponíveis lá. A gente vai responder essa pergunta daqui a pouco. Vamos entender direito o que está acontecendo e quais as tecnologias que estão envolvidas para que isso ocorra? Para você saber, e falando bem sinceramente, isso não é uma questão de implementação ou uma questão de enforço de engenharia, de criatividade, de programadores superáveis. Na verdade, isso é uma questão de querer fazer. Todo mundo sabe que a arquitetura de jogos hoje dos consoles é a mesma arquitetura dos PCs. No entanto, os consoles trabalham sobre APIs das próprias fabricantes como Xbox e Playstation 4 e eles seguem algumas regras específicas. E é por isso que as produtoras hoje trabalham com duas abordagens no desenvolvimento de jogo. Elas desenvolvem o jogo, passam para uma equipe de consoles e uma equipe de PC e eles fazem as otimizações necessárias para extrair o máximo de cada plataforma. Ou seja, não é tão complexo imaginar que isso é possível. Na verdade, foi noticiado que está usando a XSAP DLL, que é uma DLL que tem o codinome aí de Durango, que veio do X... Aquela mitologia em cima, que não tem nada a ver o que estão falando. A XSAP DLL significa Xbox Service API. Exatamente, é a API de serviço do Xbox, do Xbox Console. Ela é responsável pela integração dos serviços do console, bem como o funcionamento e conexão com os jogos e o que eles querem utilizar do console como serviço. Xbox Live, Game Pass, serviços de integração e tudo o que é preciso está dentro da biblioteca XSAP DLL. Além disso, a versão do jogo que foi baixada da Windows Store possuem arquivos compilados com criptografia e extensão do Xbox. Os arquivos XVD. Esses são os arquivos que você encontraria caso descomprimisse aí o pacote de jogo que tem dentro do seu Xbox. Vamos dizer que isso não é nada inovador para o ponto de vista do desenvolvedor, como está sendo noticiado. Não é uma integração para facilitar a vida do desenvolvedor. Porque é uma tecnologia que não precisa mais ser facilitada. Os desenvolvedores têm acesso muito simples, por sinal, ao SDK dos consoles, através dos motores gráficos. Como você pode ver agora, nós pegamos um pequeno sample da Unreal Engine e ele dá um export para o WP. O WP é o Windows Universal Platform. Automaticamente ele está habilitado para Xbox One e também para o Windows 10. É claro, é lógico, é lógico que ele estar habilitado para as duas plataformas não quer dizer que ele vai funcionar. O Xbox possui aí alguns comandos e também integrações específicas que devem ser feitas para o console. E é aí que age essa integração de teste do Windows 10 Insider. Ele faz justamente isso. É uma pré-compilação das bibliotecas que estão no Xbox com que elas se comuniquem com as bibliotecas que estão no PC. É uma integração entre DirectX 12, é uma integração entre o sistema operacional que também está presente no Xbox e é uma integração de uma reescrita de biblioteca para uma interpretação de compilação diferente. Que complexo! Mas não é tão complexo assim. Quando você fala em compilação de interpretação, estamos falando basicamente de modo macro de um tradutor. Exatamente. O idioma que é falado no Xbox One, agora tem um intérprete que fala para o PC. Nos requisitos técnicos do jogo, nada é modificado porque ele já se encontra na mesma arquitetura. Então, como ele se comunica entre memória, GPU e também processador, nada precisa ser alterado. No entanto, você nunca terá a performance que você tem no jogo nativo para PC. Exatamente. Por quê? Porque ele é um jogo feito para console. Ele tem travamentos de 30 FPS, ele tem resoluções já pré-fixadas. Ou seja, você está pegando o jogo do CD lá, ou do download do console, e deixando o cara jogar no PC. Mas para a comunidade de PC, isso é devidamente desinteressante. Por quê? Porque você teria um PC para rodar jogos a 30 FPS com a qualidade gráfica efetuada para um console. Isso não faz muito sentido comercial. Outro ponto também que a gente leva em consideração é a respeito dos vouchers de PC. Os jogos todos eles já encontram-se nos vouchers. O que faria as produtoras tirarem aí a versão otimizada que elas fizeram para PC e colocar dentro dessa Windows Store? E se você for observar o método de licenciamento, é completamente surreal a ideia. Por quê? Porque hoje o licenciamento, ao contrário do que muitos pensam, não é feito para você, player. O licenciamento é feito sobre a plataforma. Exatamente. Quando você compra um jogo da Xbox, você está licenciando para o seu uso no seu Xbox, não para você. Porque se fosse para você, você compraria o jogo, a licença de uso do jogo, e poderia usar no Xbox, no Playstation, no PC, na calculadora, ou onde rodasse esse jogo. E não é isso que acontece. Isso é muito implícito no console, mas se você levar para o lado de PC, você vê realmente como funciona. A Uplay é a loja e lauter da Ubisoft. Se você é de console e não sabe exatamente o que é um lauter, ele é basicamente uma mini Xbox Live, uma mini PSN. Além de vender, ele dá suporte a alguns serviços do próprio jogo. Tem vários lauters no PC, a Origin da EA faz isso, a Uplay, a Steam, a Epic Games agora também é loja e também lauter, ou seja, eles são mini redes gamers, onde você compra e absorve serviços deles. Beleza, então. Existe um esquema, por exemplo, que você pode comprar um jogo da Uplay na Steam, por algum motivo, por comodidade, sei lá, pelo Diabo A4, você pode fazer isso. Então você baixa esse jogo. Na hora que você baixa esse jogo, você obrigatoriamente precisa também abrir o lauter da Uplay. E a Steam vai mandar um code para a Uplay ativando. Então você teve uma ativação da Uplay para a plataforma Steam, nunca o usuário final, e sim por plataforma. Ou seja, os jogos são vendidos para plataformas. Essa maneira que a Microsoft introduziu trazendo o Xbox, ele está pegando a licença da plataforma e jogando para outra plataforma. Afinal de contas, o que o desenvolvedor ganha com isso, já que ele teve o investimento de criar e manter e pagar uma equipe especializada na plataforma de PC para colocar o jogo em funcionamento e o jogo já está lá. Agora, olhando no sentido do Game Pass, ele também não faz sentido nenhum dentro da rede de PC. Mesmo porque os jogos são vendidos em várias redes. Então, tipo assim, é por isso que nunca o Game Pass vingou no PC. Apesar de ter alguns jogos, alguns jogos da própria Microsoft não estão no Game Pass. Por exemplo, Sunset Overdrive foi trazido para a PC e não está no Game Pass. Quantum Break também não está no Game Pass. Não são só jogos da Microsoft que não entram no Game Pass. São jogos que a qual talvez o Game Pass não tenha uma conotação de lucro suficiente para oferecer a produtora desenvolvedora. Dessa forma, a Xbox fazendo isso e trazendo esses jogos nativamente para dentro do PC, a coisa já muda um pouco de figura. Se for oferecer um serviço de licenciamento, onde é on demand, ou seja, você não vai receber um licenciamento bruto do seu jogo. Você vai receber um licenciamento por uso, ou seja, quanto mais as pessoas utilizarem, mais você vai receber. É basicamente um conceito de serviço como o Game Pass. E você vai oferecer isso para a produtora. Fala, ó, aquele jogo que já está lá, você já lançou, está legal, bacana, mas agora não está tão hypado como era antes. Eu te dou uma nova possibilidade de você lucrar em cima dele e trazer dentro do nosso serviço. Para isso, você só precisa ter uma versão otimizada para PC. Aí a produtora vai chegar para a Xbox e falar, vá para o meio do inferno, eu paguei milhões aí para otimizarem para PC e eu vou ganhar menos no seu serviço de licenciamento. Aí a Xbox vai olhar para o cara e falar, você não precisa utilizar a sua versão otimizada de PC, me dá a sua versão feita para Xbox. Não precisa de nenhum desenvolvedor fazer absolutamente nada e ela vai rodar. Aí o cara da produtora vai falar, mas por que então que as pessoas vão consumirem isso, sendo que nós temos uma versão otimizada para PC, onde você vai engariar mais FPS, mais qualidade gráfica e todos esses quesitos? Aí a Microsoft vai chegar e falar para a produtora. Porque segundo as estatísticas da própria Steam, a maior loja que vende e provavelmente seu jogo esteja lá, ela tem aí cerca de 30 ou 40% das pessoas que ainda usam Intel Graphics nos seus PCs. Que não são nem PC Gamers, são PCs Desktop ou Notebooks convencionais. E ainda quando você eleva a escala de PC Game, a gente tem aí um índice de 14% utilizando a GTX 1060. E 14% parece pouco, mas a GTX 1060 é a placa campeã da Steam hoje. E para que muitos pensem que o mundo de PC é super ultra tecnológico, muito pelo contrário. É uma dura realidade que o rolo que as empresas de PC estão fazendo, a galera está consumindo plataformas baixas. Ou seja, a Microsoft consegue através de um jogo 100% feito para um console, colocar ele para funcionar em um PC com menor performance. Isso dá para você o quê? Alcance. Já está feito, já está otimizado para trabalhar com menor performance. O cara que tem um PC desse, que hoje é quase grande maioria, ele não vai reclamar da falta de performance mesmo, porque ele nunca teve boa performance. Se ele usa o Intel Graphics, ele nunca teve boa performance. Ou seja, é extremamente aceitável rodar a 30 FPS com uma qualidade gráfica, talvez inferior a uma versão otimizada para PC. E dessa forma, você começa a ver como o serviço Game Pass para jogabilidade casual dentro do PC Gamer, começa a virar um atrativo gigantesco. Por quê? Justamente por isso. Você não precisa ter a máquina nuclear, você vai jogar o jogo que roda no console, pagando 30 reais por mês. E acoplado aos serviços Xbox, porque a Xbox também anunciou o XDK, que os desenvolvedores podem acopar qualquer jogo no serviço Xbox, mesmo que não esteja na plataforma dela, para o cara ganhar uma conquista, para o cara participar da comunidade Xbox. Isso, basicamente, deve ser o real plano da Microsoft para esta funcionalidade de jogos do Xbox nativamente dentro do PC. É óbvio, é claro que tem muitas questões a se levantarem, por exemplo, as versões otimizadas para Xbox One, que tem 4K. Como se comportaria nisso? É isso que a gente vai descobrir quando eles finalmente lançarem. Uma coisa que a gente já sabe é que isso provavelmente já esteja em pauta na apresentação da Microsoft na GDC 2019, agora, aqui em março, onde vai revelar bastante coisas, inclusive o XDK e essa possibilidade aí do Windows 10 rodar jogos do Xbox One. Também nós teremos grandes novidades para a E3 de 2019, já a Microsoft também anunciou que vai focar um pouco mais no PC. E eu juro, por tudo que é sagrado, para focar no PC, a Microsoft derruba aquela loja e faz outra de novo, que a Windows Store é uma bosta! E se você gostou desse vídeo, desmistificou e retirou a mitologia sobre o XSAP, que era o codinome, que não tem nada a ver, que é um bagulho totalmente público, que você pode ter acesso e significar Xbox Service API, e também que não é feito nada para melhorar a vida do desenvolvedor, e simplesmente para incluir jogos do PC no Game Pass, onde as pessoas vão ter acesso. As pessoas hoje que precisam de máquinas muito foda, elas vão conseguir ter acesso com máquinas menores, em jogos otimizados para consoles, que são inferiores, tecnicamente, do que PC. Legal, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o GotCode, cansei e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho